Jornal da Manhã. Simão! Buenos dias presidente. Buenos dias, moita, coerda macacada. Tambalha de ordinário, sai da cama, vagabundo, olha aqui, Simão, eu quero saber o seguinte, como é que chama mesmo aquele, de onde era mesmo aquele traficante que foi pego com uma tonelada de maconha, hein? Ele é de Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. Polícia ambiental, pega traficante, com uma tonelada de maconha, de onde é o traficante? Chapadão do Sul. É muita bandeira, né? Com uma tonelada. Agora, com uma tonelada de maconha, o cara fica chapadão no Sul, no Norte, no Centro. Não, é grande, dá pra chapar o Brasil. Agora, o Simão fez um estudo, minha gente, você vê que até a ONU tá estudando os efeitos da maconha, os malefícios, benefícios, as coisas todas. E ele fez um estudo e chegou à conclusão, eu queria inclusive botar em uma bomba, que é uma conclusão científica importantíssima. Boemba, boemba. Senhoras e senhores, o nosso presidente vitalício e eterno, José Simão, descobriu qual é o pior efeito colateral da maconha. Quando a polícia chega. Seja preso por outro efeito. Tem um outro efeito que é terrível. Pior efeito colateral da maconha. Quando a polícia chega. Agora, o Megali, nosso ilustre companheiro aqui, tem o segundo pior efeito. É terrível. É, qual é, Simão? Esqueci. Qual é, Megali? Esqueci. Esqueci. Como é que é? Esqueci. Esqueci, é. Megali, a maconha da branco total. Ô, Simão, olha aqui. Placa de brasileiro cordial. Não estacione. Carga e descarga. Sujeito a ser atropelado pelo caminhão. O brasileiro é cordial. É um povo feliz, ordeiro, gentil. Então, como é que é a placa, Simão? Não estacione. Carga e descarga. Sujeito a ser atropelado pelo caminhão. Eu gostei do carga e descarga. É uma solene. E como tem naquela escola infantil, não vale jogar pedras nos colegas. Balanço da viagem do presidente Lula, Simão. Ah, primeiro vou dizer, tem uma faixa aqui que eu vi na rua, hilária. Opa, faixa, adoro as faixas. Procura-se. Cachorrinha pincher na cor marrom escura. Atende pelo nome de Chica, porém é surda. Então, cê tem que fazer assim, passou por essa cachorrinha, chamou Chica, Chica, se ela responder. Não, atender é ela. Ou então, se ela responder, hein? Hein? É ela. Achei. A suvia pra Chica aí, Simão. Não é muito boa essa faixa? É muito boa. Por favor, a Rádio Bande News FM também é utilidade pública. Então, Simão, por favor, Simão, afaixa novamente. Vamos achar a cachorra, né? Como é que é? É claro. Então, diz aí. Procura-se uma cachorrinha pincher na cor marrom escura. Atende pelo nome de Chica, porém é surda. Chica, Chica, Chica. Hein, hein, hein. Vocês são versões da camiseta do Adriano. Sim, aí tem um site muito engraçado de futebol chamado Bola nas Costas. Opa. Aí botou várias coisas que o Adriano podia pôr na camiseta. Como é que chama o site? É Bola nas Costas. Eu, hein. Ah, mas vamos lá. Por exemplo, foi o cão que botou pra nós beber. Vou te amarrar na árvore. Ele não amarrou a namorada na árvore, né? É, dizem que sim, ele nega. Ele nega. Ele tava lá na maior balada, a namorada põe o saco. Ele amarrou a namorada na árvore. Acho que os amigos falaram, ah, amarrar essa chata na árvore. Aí ele levou o pé da lenda. É, vai perguntar. Então, vou te amarrar na árvore. Procura-se anões para festinhas. Coitado dos anões, cara. E aí, 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 aí. Lá fora chove, aqui pinga. Sérgio, é coleção de camisetas do Adriano, né? Do Adriano, entendeu? Fazer novas versões, né? É, é uma linha, uma linha, inclusive, que vai ser da grife PGN, camisetas do Adriano. Camisetas. É. PGN wear. Vou te amarrar na árvore. É, PGN Fashion Week, por favor. É. Vou te amarrar na árvore, é a melhor, né? Hum. Tem outra, Simão? Não, é, são essas. Por enquanto, são essas. Então, por favor, repete. Quatro lançamentos. Então, repete rapidinho aí, pra ver se nossos ouvintes que quiserem, ao módico preço de trezentos e oitenta reais a camiseta, é só escrever pra cá que a gente manda. Então, vamos lá, como é que é? Foi o cão que botou pra nós beber. Essa é uma. Vou te amarrar na árvore. Essa é, acho ótima. Procura-se anões para festinhas. Não disse que tinha anão na festa? Disse que era o personagem central da festa. Lá fora chove, aqui pinga. Eu cometi um ato falho aqui, disse que o anão era o personagem central da festa. Errou, como é? Acertou errando. E a viagem do presidente? É, a viagem do presidente Lula, um balanço de José Simão. Quando teve que o Lula inaugurou obra, até na Palestina, menino. É. Inaugurou uma rua chamada Rua Brasil. Uhum. Devia ter levado a Dilma, né? É, não levou. Não levou, inaugurou sozinho a Rua Brasil. Hum. Diz que é em frente ao... Mausoléu lá do... Do Arafá. Do Arafá. Aí você vai pro Brasil e cai na cova. Hahahaha. Mas inaugurou a Rua Brasil. Agora, há controvérsias, né? Da, da viagem do Lula. Hã. Tem pessoas que dizem, é uma corrente aí que diz que ele é a pessoa mais credenciada para mediar conflito no Oriente Médio. Por que, senhor? Quem media PT e PMDB já está credenciado. Que é verdade. Deixa eu ver, quem media a Dilma e a Dona Marisa. Pô, aí você não quer a credencial e tanto. Está credenciado qualquer conflito no Oriente Médio. Tem razão. Outros dizem que não, que a viagem dele foi uma sucessão de gafes, que ele estava parecendo um pato desarranjado. Era uma atrás da outra. Fato desarranjado é um horror. Agora, você acha que o balanço foi bom, Simão? Sim, foi positivo. Inaugurou, lançou coisa. É, apareceu nas fotos e tal. Apareceu nas fotos. Dona Marisa. Minha, Dona Marisa botou tanto botox que ela ficou com a cara paralisada. Ah, coitada. Aí diz que ela, coitada nada. Aí ela está super feliz. Quer dizer, não sei, né? Não dá pra ver. Diz que ela levou na bolsa de mão, né? Ela levou várias plaquinhas pra viagem. É assim, ela pendurava no lugar assim. Pensativa. Alegre. Triste. Compungida. Compungida. Mas tem que botar na cartilha do óbvio lulante e depois compungida. Compungida. Pra não fazer confusão. Conforme, conforme o estado emocional, abri a bolsa, procurava uma plaquinha e botava. É. Em hebraico e em árabe. É pro povo saber. Olha aí, cuidado com compungida no elevador, hein, Dona Marisa. Exatamente. Sinto uma compungida. Brasil virou centro, por falar em botox da Dona Marisa, hein? Brasil virou um centro irradiador de cirurgias plásticas. Diz que tem, as americanas estão vindo pro Brasil pra fazer cirurgia plástica. Olha. Porque é mais barato. Hum. Os cirurgiões são muito bons. Uhum. Elas vêm pra cá e pronto. Hum. Agora eu fico imaginando, falando da Dona Marisa, o catálogo. Hum. Pro Brasil virar centro irradiador de cirurgia plástica. Como é que é o catálogo? Dona Marisa, Dilma, Marta. Rapaz, que demanda. É muito bom, Brasil virar. As americanas vão voltar tudo com cara de água de charrete. Você, Simão. O Brasil ganha um peito novo. Ô, Simão, olha aqui. É só pra repetir aqui, porque muita gente tá viajando pra Portugal agora, nas férias de julho. Sim. E querem muito experimentar esse restaurante Aquilo de Lisboa. E que você disse ontem que tem um método inovador de... É o resumo de porquilo em Portugal. É. Eles pesam o cliente na entrada e na saída. Como é que é o negócio, Simão? Eles pesam o cliente. Ah. Na entrada e na saída. Perfeito. Aí faz os cálculos e faz a... Apresentar conta. Na cartilha do óbvio, Lulante, excelência. Qual o significado do verbete burguesa? Burguesa. É companheira viciada em hambúrguer. Tudo bem. Boa dieta pra... Hambúrguer. Até amanhã, Simão. Até amanhã. Tchau.